E aí galera, vamo que vamo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E aí a gente vai fazer um pedal raiz, estamos aqui com a turma. Se anda, dá um salve aí o cara ali, ó. Elite, não nem olha. E vamo que vamo. E aí galera, não tá frio nada, fica de ladinho assim. Ó a turmação. Galera, tô todo aqui decidindo se vai por ali. É por aqui, porque essa época tem muito castelo de vaca aí. Estamos com uma turma grande aqui uns 20 e bora lá, velho. E o vídeo de hoje vai ser muito irado. Uma das cachoeiras mais bonitas daqui. E é muito bom ir com a turma. Cê vai rir, me contando piada. O tempo passa, cê nem vê. Melhor esses pedais. E aí galera, chegamos aqui no Lobo, ó. Galera fantástica. Aí é pódio, ó. Só os brutos, só os raiz. Tamo aqui na capelinha do Lobo. Dando uma pausa aqui pra esperar o povo que vai chegar aí. Seguir pra lá na Cachu. Vamo que vamo. E aí galera, chegando a estrada aqui já. Depois, seguindo. Vamo que vamo. Descidão agora. Descidão bruta. Mais cuidado com as valinhas que tem. Olha. Rampaidão agora. Rampaidão agora. Corvinha traiçoeira. Só se forçar, cê vai. Só se for pior. Olha galera, saca só nessa seca. É até bonito. É bonito demais. Conceitei colorido ali no fundo. Vamos rampar. Nossa, garrafa vai cair. Ixi galera, suporte arrancou. Fudeu. Fudeu. Fudeu muito. O suporte arrancou. Tô descendo. Cagou na mão. Dá nem pra aproveitar a descida. Ah, nem ó. Só comigo pra acontecer trezevado. E agora? O que que eu faço? E agora, José? Carol, fudeu. O que? O trem arrancou. Ah, meu Deus. É uma mochila. Suporte. Eu achei que eu ia arrebentar no chão. O que aconteceu? Eu tive que acelerar. Eu tive que... Obrigado. Cláudio, velho. O que aconteceu, velho? Galera, nossa velho, tá tudo arranhado. Tá caindo a bala, velho. Ó, machucou. Tá doendo? Tá caindo dentro da bala também. Olha aí. Nossa. Ó, deixa eu ver. Levanta ali. Ali ó. Onde você machucou. O que? Levanta aí pro navio. Aí. Ele arranhou tudo, mano. Olha aqui. Tchau. Até mais. Vira, Luizinho. Deixa eu ver. Tadinha. Desce ali na cachoeira. Vê se é mole ali no corriguinho. O que que você fez? Mas o que que você arrumou, velho? Vai saber. Aí você capotou? Não, aconteceu. Eu caí na bala, eu freiei. Aí eu joguei a bala pro lado. Se eu tivesse continuado a bala, a roda da frente ia parar. E eu ia capotar aquele quadro. Igual você fez na cadeia. Fih, vai ser tambinei. Deixa eu, 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 deixa eu. Coisinho do céu. Acontece. Você nunca tinha caído. Tá doendo? Puta que pára. Levanta um pouquinho. Oi? Oi, calado. Que desgrama, fi. Nossa. Não, os pedaços são uma semana. Oh, não. Só perrengue. Você precisa preocupar não, não vai voltar mesmo no mesmo caminho. Vai parar lá pegar o resto do couro que for lá. Tadinho do céu. Tadinho. Tadinho. Olha, Slavo. Conta aí o que aconteceu. Ah, tá. Deu cura, velho. Ah? Deu cura, cara. Deu celerado magro e tal. Vamos aprender. Isso é história pra contar, né? E aí, galera. Só perrengue. Meu camanbeque ficou pra trás. Agora o povo tá lá na frente. E eu voltei. Vou buscar acelerar pra alcançar o povo, né? Meus trens tá tudo aqui. Tamo junto. Descendo a bicicleta aqui. Agora vamos descer a pé. Até a cachorra. Já meio que já tô ouvindo um barulho. O bicicleta tá aí até meio duro. Não pode. Qual que é a experiência de cair? Calma que você vai ter o seu. Calma que você vai ter o seu. Sai, fi. Virar a boca pra lá. Eu já cair já. Aquela vez. Não, mas foi um capote. Não ralo. Não, não ralei. Mas achei que eu tinha quebrado a Don Quistela. O cara que você não ia respirar. Olha aqui. A saca só nessa serra. Olha só. Só que eu sou, galera, tamanho de cachorro. Chegou. 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 Vamos supor. Nossa, que choro. Deixa eu nunca me aprender essa minha vida. Nossa, velho do céu. Que cachoeira. Saca só, galera. Nossa, não sabe ir. Nossa, velho do céu. Estamos aqui. Taca só nessa visão. Da Cachu da Pedra Caída. top 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 saímos de lá da caixu da pedra caída tamo voltando agora vamos que vamos aquela serra que nós descemos vai pegar subindo agora arja perna depois da caída o Luiz tá mais no gás ainda diz que é brutalidade vou só pegar o vaco dele aqui com o moleque pra passar gás resgatamos a potebeira menininha ali que tá passando mal e o cara lá vai guiar na bike dele fez essa vamos lá ai tudo parado ai não dá conta de carregar ou nada uma vez entra ô barraca legal dele olha aí vocês ô eita boiada doida vai aqui na fazendinha comer um rango vai vai com tudo vai de uma vez entretenimento eu não depois tem uma cobra lá pega só eu agora eu vi mesmo não é porque ele não sobra se tiver eu vou espantar ela é fundo é fundo ó eu vou pular também viu vai ter gelada de um lado tá bora vai ficar no vídeo 1,2,3 e boa o um to aguentando cara eu tenho que pular também eu vou pular também eu tenho que fazer um oi acabei de se pecar ah é gelada filmar a cara do dono bora vou filmar a cara do fivouca Vai, bora! Caralho, velho! Desvelada, né? Então vai! Não, faz não! Nossa, eu tô com frio, vou negar vocês não. Não, mas agora é mesmo esquema. É mesmo. Olha, os lapinhos todos reunidos lá no cantinho. Tá vendo a manchinha preta lá? Não! E ali também. Nossa, que tantão! Ele que tá tomando sol. É mentira, né? Gente, não fala a verdade que eu tô olhando ali. Xilapa, tá tomando sol? É sério, velho! É sério, que eu tô comendo sol. Tá tomando sol, esse lado tá tomando sol. E galera, a mancha preta, deixa eu lá pra tomando sol. De bomba. Um, dois, três e vai! Ai! Nossa, água gelada! Você tá doido aí? Rapaz, tô me sentindo Jack. Nossa! Tô sentindo Jack, o Titanic. Vai Carol, você tem que batizar. É, mas você vai pular lá na frente? Não, eu cago gelada! Não! Não, eu cago gelada! Aí, aí no meio tá mais quentinho, fica aí um pouquinho. Olha o mosquito. Caramba! Tô voando! Nossa, eu achei que ele ia caicói no outro lado. Tá gelada, tá gelada. É, tá gelada a ufa. Tá gelada, tá gelada, tá gelada. Galera! Um, dois, três e... Saímos lá depois de comer um rangão. Trinta tonelada de comida. Trinta tonelada de comida. Trinta tonelada de comida. Só os brutos animou. Voltar pedalando. A gente rodou cinquenta. Almoçou. E agora mais... Mais trinta e dois. Vai dar uns oitenta e pouco de pedal. Voltando no sol quente. Com areião, costela de vaca. Vamo que vamo! É isso aí, galera. Mais um vídeo que chegou ao fim no canal. Se você quiser me acompanhar. Ficar por dentro de todas as pedaladas que eu faço. Me siga no Strava. Thiago Leal. Também me siga lá no Instagram. Que eu sempre tô postando muita coisa. Tô postando muitos stories. Eu vou deixar aqui embaixo. Então, me siga lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Dê sugestões de vídeo. Faça perguntas. Que eu sempre tento responder todo mundo. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tamo junto.